Nós estamos aqui para comunicar à população que, mais uma vez, nós estamos trazendo com parceria com o Visão Sem Fronteira, que atende em vários estados do Brasil. E, mais uma vez, ele vai estar no nosso município amanhã para estar atendendo toda a demanda reprimida que nós tínhamos de fila de espera com as consultas e oftalmologia. Secretário, amanhã, então, quantas pessoas passarão por este primeiro momento? Nós tínhamos uma fila de espera de aproximadamente 150 pessoas. Aí nós pedimos para que as agentes comunitárias de saúde fossem em busca ativa de possíveis pessoas que também pudessem ser atendidas nessa campanha e conseguimos um total de 260 pacientes. Bom, e essa primeira triagem que vai acontecer, secretário, como que vai funcionar, o local, onde será? Vem o profissional deles, que já chegou no município, vai estar tendo essa conversa com a população e fazendo a triagem. Essa triagem vai ser em que espaço, secretário? Ela vai ser realizada no ginásio Pituchão, nos dois períodos, matutino e vespertino. Mais uma vez, o município de Alto Garça, a Secretaria de Saúde, tentando zerar a fila de espera aqui no nosso município, dessa vez, no setor da oftalmologia. Isso. O nosso compromisso é para trazer, cada vez mais buscar esse acesso fácil de atendimento com o nosso usuário. É importante a gente lembrar que a triagem é o primeiro passo e depois que vem a consulta, né, secretário? Justamente. Amanhã vai ter a conversa e na próxima semana, data ainda a ser definida, vai ser realizada a consulta com os profissionais que estarão vindo, né, para realizar esse atendimento. E esse atendimento, ele é feito ainda no ginásio ou tem um outro espaço? Esse atendimento será realizado no PSF1, nos dois períodos. E esse atendimento será realizado no PSF1.